Pelas dorsais são uma característica presente em alguns animais, como por exemplo o Dimetrodon, o Spinosaurus e até o Pseudosuchia arisonassaurus, e também estava presente em um anfíbio chamado Platyristrix. Platyristrix pertenceu ao grupo dos Teminospondile, que foi um grupo de anfíbios muito diversos no passado. Como todos os Teminospondile, Platyristrix não era uma minota, ou seja, não possuía ovos de casca, como por exemplo o ovo de uma galinha, de um jacaré, de uma tartaruga, ou até mesmo o de um ornitorrinco, e precisava provavelmente do ambiente aquático para depositar seus ovos, apesar de provavelmente ter sido bem adaptado para andar em terra firme. Ele foi um animal, digamos que, compacto e podia medir cerca de um metro de comprimento. O Platyristrix foi um gênero que viveu onde hoje fica o estado do Texas, nos Estados Unidos, há aproximadamente 300 milhões de anos atrás, ou seja, muito antes de qualquer dinossauro pisar na terra.